A CIDADE NO BRASIL Nessas grandes obras que André Luiz nos apresentou Para que melhor conhecêssemos em espírito como somos Iremos fazer um breve, muito breve relato Do livro Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da série É um livro absolutamente grandioso Poderíamos dizer que esse livro divide-se em duas grandes partes A primeira parte, quando sob o comando de Zenobia Nos apresenta a casa transitória Casa essa que fica próxima à crosta do planeta Como chama André Luiz, ou próximo a nós, encarnados Onde são acolhidos espíritos ainda presos à vida material Evidentemente que esse acolhimento requer preparo do próprio espírito E essa é a primeira grande parte Apresentando essa casa e os trabalhos no mundo espiritual Que essa casa desenvolve E poderíamos dizer a segunda parte Quando são resgatados Ou particularizados Alguns resgates de espíritos Espíritos que acabaram de desencarnar Espíritos que mostraram Uma assistência ou um trabalho no campo da caridade interessante E nós vamos ver as graduações Da assistência que esses espíritos recebem E do preparo desses mesmos espíritos Para com o mundo espiritual Então poderíamos dizer que essa grande obra Divide-se nessas partes A presença de espíritos extremamente superiores Nós estamos ao bando de Neleto Que inicia a obra Numa das preleções mais belas Para a nossa realidade Nós temos espíritos como as Clépios Que já não pertencem ao ambiente terreno A sua presença Levou André Luiz a trazer um cuidado imenso Infelizmente Infelizmente, só para termos uma ideia As palavras de As Clépios Não foram nem transcritas André Luiz mostra duas preocupações Preocupações em não ser fiel Em transcrevê-las Ipsilites E pela grandeza do espírito Talvez Talvez nos informasse Em uma linguagem Que nós ainda não estamos absolutamente prontos Para entendê-la Nós vamos ter o espírito de Zenobia Que altera a direção da Casa Transitória De Fabiano Temos a presença de Bizerra de Menezes Tão conhecido Do movimento espírita Patrono e protetor Da Exame de Brasil Imagine Imagine A presença desse espírito No acolhimento De um dos espíritos Que serão Assistidos no seu desencarno Especificamente No caso de Adelaide E o grande mentor da obra Ou o grande instrutor de André Luiz É o nosso querido Jerônimo Então Uma passam Eis aí a obra Em que vamos estudar E vamos passear Nesses breves momentos Evidentemente Que as obras de André Luiz Toda a obra de André Luiz Se já prestar atenção Ela traz o prefácio Ou a sua introdução Assinada Pelo nosso querido Emmanuel E permitam-me Lógico Eu não posso Deixar de citar Não posso Porque Diríamos Em analogia A nossa vida física Que Emmanuel É o guia espiritual De André Luiz No mundo espiritual E o que ele vem falar A nós Ele vem dar realmente O conceito da obra Porque estamos Todos nós Nesses Nesses milênios De humanidade Mesmo que Em tempos Até antes Do monoteísmo Que Moisés nos trouxe O conceito Dessa vida espiritual Vida de Benefícios Ou de graças Ou vida de sofrimento De atrozes E Mesmo Nesses conceitos Infelizmente Nós vamos ver O recrudescimento Do egoísmo E é isso que Emmanuel Começa a nos chamar a atenção E a própria obra Nos chama a atenção E as palestras As palavras primárias De Albano de Meleto Quando não se pode Admitir A ideia De um céu Sem Que as pessoas A quem amamos As pessoas A quem nós Nos dedicamos As pessoas A quem servimos E vale dizer aí O serviço máximo O serviço No conceito do Cristo Eu vim Para servir Que essas pessoas Estejam Distanciadas De nós Como imaginar Realmente Uma felicidade Íntima Quando Teríamos A consciência De que essas pessoas Estivessem Completamente Em um sofrimento Eterno E aí Começa A nos dizer E leirei Para todos A A parte Dessa introdução De Emmanuel É por Meios É porque É porque Todos nós Nós temos Como poderíamos Imaginar E como Ainda podemos Imaginar E não Está aqui Fazendo Nenhuma crítica Nós estamos Aqui fazendo Nenhuma crítica As doutrinas As doutrinas Tradicionais Mas como Poderemos Imaginar Essa felicidade Absoluta Sem esses conceitos Absolutamente Cristãos Da misericórdia Da compaixão Da benevolência Da doçura Da caridade Evidentemente Que para nós Espíritas Isso Não Não nos Cabe na razão Já que Intitulamos Que a nossa Nossa religião Nossa religiosidade É aquela É a fé Que pode encarar A razão Face a face Em todas As épocas Da humanidade Então isso Seria Absolutamente Como Como nos Chama a atenção Emmanuel Uma 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 agressão Ao conceito De assistência Fraterna E não Não nos Cabe E aí Ele cita Algo Que nos Aumenta A responsabilidade Não nos Faz melhores Mas nos Aumenta A responsabilidade O espiritismo Começou O inapreciável Trabalho De Positivar A continuação Da vida Além da morte Fenômeno Natural Do caminho De ascensão Então Então Efetivamente Embora Tenhamos Absoluto Respeito A todas As doutrinas Espiritualistas Que trazem Um conceito Máximo De que a vida Não se encerra No mundo físico Mas é sim E essa coragem Emmanuel Tem E nós precisamos Honrar essa coragem E admitirmos Que sim O espiritismo Positiva Efetivamente A continuação Da vida Não Num conceito De De céu Eterno Ou de inferno Atroz E eterno Mas um conceito De fenômeno Natural Para o caminho De ascensão Do espírito Para atingirmos As condições Máximas Que o Cristo Nos chamou A atenção A nos dizer Que Nós Poderíamos Fazer Tudo O que ele Fez E muito mais Mas para Fazer Nós Precisamos Ascender E traz A máxima Espírita Ninguém Morre O Aperfeiçoamento Prossegue Em toda Parte André Luiz É um exemplo Claro Para nós De Aperfeiçoamento Que Prosseguiu Além da Vida física Aliás É de um Aperfeiçoamento Singular 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 Se voltarmos A obra Estudada No mês passado Nosso lar Veremos Que Dos Assistidos De nosso lar Poucos Alcançaram A condição De Cidadãos De nosso lar Condição Essa Que André Luiz Alcança E lógico Para não Distanciar Da base Ele cita Nosso querido Allan Kardec O inesquecível Codificador Refere-se Várias Vezes Em suas Obras A Erraticidade Onde Mundo Espiritual Para quem não Está Familiarizado Com essa Palavra Mundo Onde Estaciona Considerável Número De criaturas Humanas Desencarnadas Acresce notar Que transferir-se Alguém Da esfera Carnal Para a Erraticidade Não Significa Ausentar-se Da Iniciativa Ou Da Responsabilidade Sem Vagaiar Em Turbilhões Aéreos Sem Diretivas Essenciais Meu Deus Poderíamos Dizer E aí Já vou Usar O título Da última Obra Da série Nosso Lar E A vida Continua Eu Acho Que citamos O poema Que está Em Parnaso Alentúmulo Dia de Mundo Xavier Quando Ele Agnóstico Depara-se Com a Vida No Mundo Dos Espíritos E É um Poema Belíssimo Intitulado A Vida E ele Simplesmente Encerra Com A Vida Mas aí Com H Existe Vida Nada Muda Não Não Há uma Alteração Abirrúpta Dos Propósitos Das Viciações André Luiz Nos chamará Atenção Nestas Obras De que Nós Não é Porque Perdemos O paramento Físico Que Estaremos Livres Das Necessidades Físicas Inclusive Se Formos Extremamente Materializados Então Eu já Lamento Perdoe-me Mal Começamos E eu já Lamento o tempo Porque Estamos fazendo Esse estudo Na AME Pernambuco E Se não me Fale a memória Nós Iniciamos O estudo De Obreiros Da Vida Eterna No ano De 1918 Estamos passeando Por ele Ainda Evidentemente Com a pandemia Ausentamos Por força Da lei Lei Estadual Municipal Ausentamos De alguns Encontros Trabalhamos Algumas vezes De modo Virtual Mas Tamanha Riqueza Do livro Que estamos Mais ou menos Há quatro anos Passeando Pela obra Então Essa grande obra Que Repito Já lamentamos A Impossibilidade De Mergulharmos Mais Mais Lógico Isso Fica um convite Para todos Tais De Passearmos Um pouco Por ela E aí Vamos Tirar Alguns Tópicos Da obra Tópicos Como Nosso querido Albano de Meleto Que já Mencionei Que ele Inicia Realmente A obra Fazendo Uma grande Explanação Aos espíritos Encarnados E desencarnados Presentes Nessa Assembleia Desencarnados Lógico Na condição De trabalhadores E encarnados No sono físico Sendo levados Ao mundo espiritual Para participarem Dessas Belíssimas Conferências Das quais Guardamos Lampejos De memória Lampejos Não dá para Trazermos Essas memórias Absolutas E às vezes Nem lembramos Dos sonhos Mas Intuitivamente As informações Nos são reveladas No decorrer Do dia No decorrer Da existência E aí Ele Ele Traz Uma das frases Mais confortadoras Para todos Nós Primeiro O Senhor Jesus Visita hoje Os que erram Nas trevas Do mundo Libertando Consciências Escravizadas Meus queridos Amigos Irmãos Companheiros De a espírita Guardemos Um pouco Mais De fé Na Na presença Do Cristo Ele Jamais Ausentou-se Da Diretriz E direção Do mundo Como diz Nosso querido Bezerra De Menezes Doutor Bezerra Ele refere-se Que Jesus Não Soltou O leme Dessa Grande Nau Chamada Planeta Terra E nem De seus Habitantes Ou Desses De todos Nós Que aqui Estamos Nessa Grande Embarcação Então Jesus Até Hoje Volta Aos Mundos De sofrimento As áreas De dor Para resgatar Resgatar A todos nós Lembra-me Essa passagem Aquela Bela Mensagem Do Espírito Verdade Assim Assinada No livro No Evangelho Segundo o Espiritismo Embora Traga Lá atrás No livro Dos médios A própria Assinatura Do Cristo Quando Em um dos Parágrafos Inicia-se Assim Sinto-me Por demais Tomado De compaixão É uma das coisas Mais Mais Confortadoras Não é à toa Que a doutrina Se diz O Consolador Prometido Sinto-me Por demais Tomado De compaixão Das vicissitudes Humanas É como Se Deixasse Claro Para todos Nós Que Jesus Jamais Ausentou-se E aí Diz Albano de Meleto A medida Que penetramos O domínio Da altura Imprime-se Nós Na mente E no coração As leis Sublimes Da fraternidade E misericórdia Quanto mais Ascende O Espírito Mais Presente Os conceitos De fraternismo Da família Humana Sermos Todos Filhos De Deus E da misericórdia Que acalenta-nos A nos dizer Que Suave ao jugo Leve ao fardo Nós Não estamos Abandonados Nós Os grandes Gravem Se puderem Esta frase Os grandes Se tiver dificuldade Consulte O livro Está no primeiro capítulo Os grandes Orientadores Da humanidade Não Mediram A própria Grandeza Senão Pela capacidade De regressar Aos círculos Da ignorância Para exemplificar O amor E a sabedoria A renúncia E o perdão Aos semelhantes É por esse motivo Que necessitamos Temperar Todo Impulso De elevação Atenção Queridos Irmãos Isso é uma aula De vida espiritual Para todos nós Se eu não começar A temperar Os impulsos De elevação Em mim Ou em todos nós Com o sal Do entendimento Evitando precipitações Nos despenhadeiros Do egoísmo E da Vaidade Fatais Poxa vida Os espíritos Têm uma coragem De usar Os termos Que às vezes Até nos assustam Nós estamos Ingressando No livro Que vai mostrar A vida Além Da vida física Os comprometimentos As dores As assistências Merecedoras E ele nos diz Cuidado Que o egoísmo E a vaidade Podem ser fatais Mas fatais Nós estamos falando Do mundo espiritual E não fatais De uma fatalidade De um materialismo De um fim absoluto Mas dos sofrimentos Atrozes Que levam A esse entendimento De sofrimento eterno Já nós Não podemos Não podemos Que nós tenhamos Efetivamente O entendimento Primeira grande lição Todos nós falhamos No que é muito razoável Então deveremos Então deveremos Ter entendimento Para com as faltas Dos outros A nós E todos os Quadros De precipitações E de dores Dos espíritos São muito mais Porque Prenderam-se A um egoísmo Admitindo Que Com eles Isso Não poderia Acontecer E Prenderam-se A vaidade Que pode Começar Desde Das ideias De que Por que Fizeram Isso Comigo Quem pensa Que são E aí Nos encastelamos Ou nos Enclausuramos Em nossas Nossas Nossos Nossos castelos Né De areia Absolutamente De areia E nos vemos Desnudos No mundo Espiritual Nesses castelos Então a obra Nos apresenta A casa Transitória Que é algo Fantástico É algo Tão belo Tão belo Onde espíritos Se reúnem Para Acolherem Como falamos Há pouco E recolherem Espíritos Que ainda estão Presos Neste Ambiente Materializado Do planeta Né Às vezes Presos Em seus Em seus Em seus Vícios Presos Às ligações Absolutamente Possessivas No sentido Do amor Né Digo Coisa Talvez Portais E digo Digo pelo menos Portais Nós ainda Não tenhamos Descoberto Verdadeiramente O que é o amor Né Porque nosso amor É um amor Ou que protege Muitas pessoas amadas Precisamos Precisamos fazer Precisamos Precisamos fazer Precisamos fazer Oh Amor Que não suporta Distância Puxa vida Eu preciso Você precisa Estar aqui E nós vamos ver Quadros De desencarne Conhecemos Tanto isso Em que nós retemos A obra mostra isso Nós retemos Os espíritos Que amamos Como se nós E olha E há casos aí Que são de espíritas Como se nós Desconhecêssemos A liberdade A liberdade A assistência E a ação espiritual Além da vida física Porque se está escrito Para nós espíritas Que os espíritos Interferem Em nossos Pensamentos E atos Muito mais Do que supomos E de ordinário Nos dirigem Como podemos imaginar Que o nosso amor Possessivo Ou de retenção Tire a possibilidade Do espírito Desnudo do corpo De nos assistir Ou de afastar-se Completamente de nós Talvez Por essa condição Até que eles Não possam Estar mais presentes Porque nós Realmente Ainda não aprendemos A libertar É por isso Que vivemos tantas dores É por isso Que a casa transitória Vagueia Usando a expressão Portuguesa Aos réis do chão Para recolher Esses espíritos Com detalhe Que estejam Efetivamente Prontos Para sua Transformação Se trouxeram Se trouxerem ainda Em suas Em suas Mentes Em suas Vontades Conceitos Que distanciem Da elevação moral Ou da transformação íntima Atenção Diz-nos a obra Não serão Resgatados Por incrível Que pareça Poderíamos dizer Ah, mas e a misericórdia? Mas e a caridade? Kardec Chega a escrever No livro Dos médiuns Não se deve Tomemos cuidado Com isso Para não sermos Levarmos isso Ao pé da letra Ou não sermos Muito presos A letra Sermos os fariseus modernos Com todo respeito A os fariseus Não se deve Perder tempo Com quem não queira A espiritualidade Não é Que a espiritualidade Vire as costas Absolutamente Livro dos espíritos Afastam-se de nós Os espíritos Guias Afastam-se Quando nos afastamos De suas intuições Quando nos afastamos Dos atos De moralidade Quando nos afastamos Dos preceitos Cristãos Não se afastam Por desamor Afastam-se apenas Para que não sejam Feridos Com os nossos atos Num ato De absoluto Amor a todos nós Porém Lá está No nosso livro Dos espíritos Base máxima Voltam Assim Que Nos Propusermos A ligação E aceitarmos As suas intenções Então é nesse sentido Que Kardec fala Não é Desassistir Assistir É simplesmente Assistir Aqueles Que queiram Ser assistidos Para que sejam Transformados E que aceitem Porque precisamos Estabelecer E a obra Estabelece isso Que há Pontos Inegociáveis Do cristianismo Não é Porque o cristianismo Traga O conceito Efetivo Do amor Da misericórdia Da assistência Do acolhimento Nós espíritas Meu Deus do céu Eu já estou abrindo Um leque Aqui absurdo Porque o tempo Corre Mas Nós trazemos O conceito Nós derrubamos O conceito Do exorcismo Que respeitamos Nos Credos Católicos Romanos Por que tiramos? Porque quando Uma pessoa Parte a casa espírita E descobre-se Por exemplo Obsidiado E espera Que nós Trabalhemos No exorcismo Desse espírito Quais são Nossas primeiras palavras? Muito ao contrário Disso Nós vamos Acolhê-lo E acolheremos Também O espírito Porque essa é a função É acolher É trazer As possibilidades De transformação Do próprio espírito Que somos nós Essa transformação Não finda Na vida física E também Não se dá Tão somente Na vida do espírito Dá-se Na vida do espírito Eu chamo a atenção Na vida da erradicidade Dá-se constantemente Então Para aqueles Que não Queiram Assistência espiritual Assistência espiritual Simplesmente Aguarda Não sei se teremos tempo Mas Aguarda Lamento dizer Não é? Isso está escrito No livro Aguarda Para que A dor Nos desperte Né? Então Começa a falar O orientador Da obra Sobre a casa transitória Né? É uma casa Que prestaremos O auxílio Que nos seja possível A organização E o asilamento E o asilamento De asilar Os irmãos Que nos Cabe socorrer Não fosse Essas casas São inúmeras André Luíde Está retratando Um trabalho De um ambiente espiritual Nós estaríamos Realmente Perdidos No mundo espiritual Principalmente Aqueles que Ainda Trazem Como falamos E estamos Insistindo nesse ponto Ainda Os agrilhões Da materialidade E aqueles que Realmente Desconhecem O mundo Espiritual Então Esse É o grande Trabalho Dessa casa E Traz Algo Não é? Tão interessante Né? Há uma passagem E eu quis Trazer essa passagem Porque eu acho Ela de um Ensinamento Maravilhoso Dizer tão óbvia A dirigente Da casa Lógico Que a casa Sofre As ações E As perturbações Naturais De um ambiente Próximo Aos pensamentos Do planeta Nós Nós lembramos Que nas obras De André Luiz Ele diz Que sente Dificuldades Em Penetrar Na Na crosta Pelas Formas Pensamentos Dos encarnados Que realmente Criam Uma Uma massa Compacta Que dificulta Os espíritos Desencarnados Então Então Essas Esses Ambientes Também Essas casas Transitórias São Entre aspas Bombardeadas Por esses pensamentos Que Presentes Nos espíritos Encarnados Também Encontram-se Presentes Nos espíritos Desencarnados E aí Luciana Uma das Colaboradoras Da obra André Luiz Trabalha Num trio Essa obra André Luiz Luciana E Padre Hipólito Que estão Nesses trabalhos De assistência Luciana Ela traz A condição De clarividência Algo assim Que nós Podemos Mas clarividência No mundo espiritual Evidente Não há Uma diferença Grande E nós Estamos Em um Ambiente Muito Próximo A condição Da matéria Ou ao mundo Dos encarnados Então Um trabalhador De clarividência Antever E auxilia Nos trabalhos Como falamos A nuvem É muito Densa Então A espiritualidade Que está Assistindo Trabalhando Imaginemos Se estamos Aqui assistindo A um espírito Recolhendo Etc E estarmos Atentos A tudo Que se dê Ao nosso redor Já que Não estamos Num ambiente Efetivamente Espiritualizado A casa É O ambiente Em que ela Está presente Não é Então Tem o espírito De Luciana E é um certo Momento Que Luciana Ela Ela Fica Assustada Alguns Irmãos Densem A tamanho Embrudecimento Moral Que somente Consegue Ouvir-nos A voz De modo Imperfeito Cita-nos A nossa Querida Querida Zenóvia Não Não lhe Sendo Possível Identificado Pela visão Em face Dos impedimentos Vibratórios Criados Por eles Mesmos Duvidam De nossa Amizade E de nossos Propósitos Elevados De cooperação E Nessa Nesse Entre aspas Bombardeios Luciana Percebe As vibrações Desses espíritos Ela é clarividente Ela vê Esses espíritos E essas formas Da Licantoropia Perespiritual E E Como todos nós Como todos nós Nesses momentos De De medo Zenóvia Vamos orar Irmã Zenóvia Não será Conveniente Mereçarmos Fervorosa Relativa A Deus E Zenóvia Me dá uma aula Já fiz Meus Atos Devacionais De hoje Preparando-me Para as ações Eventuais Do trabalho No decurso Do dia Que Fantástico Que fantástico Eu já fiz Minhas preces Para o dia Agora Cabe-nos Ao trabalho A ação A ação Que 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 Completa A palavra Orar A fala Agora É a hora De agirmos De trabalharmos Puxa vida Puxa vida Como deveríamos Acordar Hábitos Para servir Hábitos Prontos Para trabalharmos Essa é uma Grande lição Da casa Transitória Nesta casa André Luiz Encontra um Colega Colega De medicina Gotuso Que É um Trabalhador Absolutamente Abnegado Que Viu Conceitos Do Catolicismo Romano Em vida Que Teve Uma Uma vida Também Curta E E Com alguns Problemas Dentro da Família Mas lá Está Né Lá Está E ele Traz Uma lição Interessante Descrevendo A sua Chegada No mundo Espiritual Primeiro Reconhecendo Que a Enfermagem Não é uma Profissão Mas O ato De estarmos Enfermos Prossegue Além da Vida Descobre Que Enquanto Encarnados Que o Homem Simples Que o Homem É Simples Gênero De Ordem Dos Primatas Como Fala Ciência Com Estrutura Anatômica Dos Mamíferos Superiores Com Postura Vertical Dimensões Consideráveis Do Grânio E Linguagem Articulada Somos Nós Os Seres Materializados Referiam-se Aos Catedráticos Aos Homens Fósseis E pré-históricos Naquela Jornada De Homem erectus Homem australoptecos Neodentais E E E E assim vai Até chegarmos A condição de sapiens Para alguns sapiens Sapiens E etc Éramos só isso Explicava-nos A religião Por sua vez Que o ser humano É a alma criada Por Deus No instante Da concepção materna E que com a morte Regressa ao seio divino Para o definitivo Julgamento Em toda A eternidade E aí Gotuso Tanto quanto André Descobre o mundo espiritual Né E diz-nos É lamentável Reconhecer Que nem a ciência Nem a religião Nos preparam Convenientemente Para enfrentar Os problemas Do homem Desencarnado Nós Que não Estamos Aptos A saber O que somos Mas isso É tão Antigo Não é Está lá Filosofia Socrática Conhece A ti mesmo Uso tanto Essa frase Não sei se usamos Na passada E é uma frase Redundante Ela É porque Sócrates Pode fazer Eu não sei se Poderíamos escrever E Levaríamos Numa redação Né Uma 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 advertência Né Pela norma culta Porque conhece-te Conhece-te É conhece-te Mas há Há uma 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 redundância Importante Conhece-te A ti mesmo Conhece O que sonhos Ó Homens Seres imortais E E Nós não nos preparamos E essa obra Começa A trazer Para nós Essa História Não somos Impermeáveis E aí vem Né Assistência Absoluta E as Razões Da casa Transitória Não somos Impermeáveis E adiocativas Em nossos irmãos Que ainda Gêmen No charco Da dor A que se atiraram Voluntariamente Dilaceram Nos Meu Deus do céu Caiu tudo Espero que não tenha Caído o som Dilaceram Nos O espírito As imprecações Dos infelizes No entanto A casa transitória De Fabiano Tem lhes Prestado Socorro Possível A ajuda Essa Que até hoje Vem sendo Repelida Pelos nossos Irmãos Infortunados Entendemos A frase Lá atrás Do nosso Querido Kardec De não Perdermos Tempo Nenonqueira É Somos Repelidos Debalde Libertamos Periodicamente Dos monstros Que o Escravizam Organizando-lhes Refúgios Salutar Fogem de Nossa Influenciação Retificadora E tornam Expoente Ao charco É Imprescindível Que o Sofrimento Lhes Solidifique A vontade Para as Abençoadas Lutas No Povir Que não Sejam Para nós Essas Palavras Que não Sejam Os Sofrimentos Efetivamente O Nosso Despertar Puxa vida Puxa vida Há tantas Coisas E olha Não entramos Na segunda Parte A segunda Parte Nos vai Trazer O Acolhimento De Cinco Espíritos A Irmana Albina Uma Protestante Que segue O Cristianismo Pelas Igrejas Reformistas Uma Trabalhadora De Uma Assistência A Crianças Benemérita Que Recebe O Acolhimento Dos Espíritos E é Interessante Que ela Faz a Leitura Efetivamente Do Seu Credo Estando Sendo Recebida Por Deus E Pelos Espíritos Pelos Espíritos Santo Etc Vamos Contrar Dimas Um Médio Trabalhador Espírita Que Traz Traz Tantas Tantas Informações Que Embora Ele Tenha Conciência Mas Faltou Um Pouco De Assistir A Seus Familiar De Dar De Essa Consciência De Espírito A Seus Familiares Nós Temos Fábio Este Realmente Um Trabalhador Absoluto Que Prepara-se Que Liberta Liberta A Esposa Certo Sabendo-se Que Duas Crianças Para Que Ela Não Se Prenda Não Se Estava Num Momento Em que As Mulheres Não Tinham Nem Condições De Trabalho Fora Da Casa Então Que Ela Que Ele Iria Trabalhar Para Achar Um Companheiro Digno Que Pudesse Dar Sustento E Equilíbrio Econômico Aquela Família E Que Recebesse Lógico Essa Pessoa A Assistência Amorosa Da Sua Esposa Mas Olha Que Coisa Fantástica Não É Um Desamor Ao Contrário É Amar Demais Amar Demais Quero Bem Ali Estava Fábio Cavalcante Que Teve Um Desencarne Complicado Por Por Descuido De Um Religioso E De Um Profissional Na Saúde E Nós Vamos Encontrar Adelaide Que Recebe Assistência Paternal De Biserra De Menezes Bem mais Como Chamar De nos Educar Em um Velório Nos Educar De Comentários Que Não Sejam Dignos Chama Nos Atenção André Luiz Que Infelizmente No Mundo Parece Que Não Temos Diálogo Equilibrado Por Mais de Cinco Minutos Então 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 Essa Essa Obra É Vastíssima É Riquíssima É Belíssima E Eu Lamento Meus Irmãos Lamento Que O Tempo É Tão Tão Matemático Tão Matemático Embora Como nos Diz O Sábio Einstein Seria Relativo Mais Mais Para Não Vos Cansar Para Não Ficar Uma Coisa Difícil Visitemos A Obra Para Entendermos Para Sabermos Para Vivermos A Plenitude Do Espírito Que Jesus Nos Abençoe Que Tenham Um Abençoado Dia Mês E Deus Permita No Próximo Mês Estaremos Juntos Em Mais Uma Obra Do Nosso Querido André Luiz Nossa Gratidão A Todos Que Tiveram A Paciência Generosidade De Nos Ouvir E Que Biser De Menezes O Orientador Das Ames Possa Sempre Nos Inspirar A Como Ele Sermos Também O Mílimos Servidores Do Evangelho Que A Pai De Jesus Nos Acompanhe E Nos Inspire Hoje Sempre Muita Paz Meus Queridos Muito Obrigado Pela Paciência Assim Muita Muita n Muita Muita